A colisão entre uma saveira e um bitrem aconteceu no final da tarde desta quinta-feira na PR-280 em Pato Branco. Profissionais do SAMU realizaram os primeiros socorros a duas pessoas que ocupavam a mini-picape. Elas foram encaminhadas para a unidade de pronto-atendimento de Pato Branco. No caminhão, nenhuma pessoa saiu ferida.